Ah, vamos comer um negócio, morrer por ali já volto, tá? Opa! Boa tarde! Quer um cachorro, quer um? Quer um cachorro completinho? Opa! É pra já! E hoje você vai se deliciar, porque tá maravilhoso e tem um temperinho aqui especial, viu? Então vai! Tá aí! Opa! Beleza? Uh! Netinho! Não vou dar essa mão aqui, porque eu tô... Não, higiene em primeiro lugar. Pô, meu, esse cara é do céu, cara. Por quê? Meu, eu tô bombando de vender, né? Ah, gra... Pô, cara, parabéns, você merece. Aquele produtinho que você me passou, rapaz, todo mundo tá com... Já passou umas 20 pessoas que estão vendendo prato demais. Você merece, cara, você merece, você merece. Obrigado por você. Mas aquele segredo lá, que é da minha... Inclusive, é o segredo da minha família que eu te passei. É, é. É o Cominho, você comprou? O quê? Não, peraí, eu não entendi o que você falou, meu. Cominho, você comprou? Meu, chumbinho ou cominho? Cominho, cominho. Eu comprei isso aqui, ó. Meu, ó, depende de como é que for. Meu, quer calma? O que que é... Meu... Ô, Eduardo, pelo amor de Deus. Não, meu, o que é isso? Ele veio de rato, cara. Não, meu, quem? Não, meu Deus, ela é do meu. O que é isso? Pega, fã, 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 não faça isso. Desculpa, desculpa, Netinho, ó, pô. Você me ensinou errado, rapaz. Meu veneno de rato é meu. É o meu, é o meu. O veneno é meu, né, seu? Peraí, cara. O segredo, eu vou te falar, o que é no Cominho. O quê? No Cominho. Você compra o Cominho, você coloca, aí a pessoa sente o gosto. Mas peraí, é na Cominho com chumbinho, é a mesma coisa? Porque eu comprei isso daqui, ó. Xiii! E aí, e aí? Tá gostoso? Não, Osvaldo, não, cara. Não! Com chumbinho! Com chumbinho! Eu falei cominho! O cara falou que o efeito é rapidinho, meu. Vou pegar uma água pra você. Olha, mano, eu quero ficar o pé. Esse prato é meio indigesto, né, não? Não vai bater no meu amigo, não. O cara falou que... Aí, o rapaz já tá até comendo, tá gostoso? Tá bom. Tá uma delícia. Dá uma olhada aí. Esse daí, pô, tá demais. Você tá falando sério, cara? Não, sério. Sério mesmo. Eu ia até experimentar, nem experimentar. Pelo amor de Deus, isso aqui é veneno pra rato. Você tá chumbinho, cara. O que? Você comprou errado. Meu, presta atenção isso aqui. É doido, pô. Não, 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 não. Não tem isso, pô. Mas dá pra ver no sério. Come isso aí, meu. Não, não, não. Não, não, não. Faz isso, não! Não! Seu querido tá show. Quer chupo, gostada? Legal. Tá bom, mano? Todo mundo tá comendo. Então, as 10 já comendo já, velho. Cara, isso aqui é veneno de rato. Não, sua cara tá meio estranha. Isso aqui é veneno de rato, cara. Não, meu. Eu falei comendo. Mas eu comprei um homem, não é comendo, não? Nossa, você tá se sentindo bem, cara? Não. Normal, né, velho? Tá louco, cara? Tá piru? Não, meu. Eu vou ficar muito educadinho ali, cara. Não, você que é bom, cara. Borro, pô. Eu falei comendo. Eu falei nem. Comeu, mulher. Só recebeu outro. Se você não tivesse pegado um cara, acho que não. Não, não, não. Não, 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 não. Eu comprei essa daqui, ó. O cara falou pra mim que é... Eu comprei essa daí, ó. Mas isso aqui não é comendo, não, pô. O que é isso daí, então? O que? Oswaldinho. O cara falou prazer imediato que nunca mais... Isso não é comendo, Oswald. O que é? Não, isso aqui é chumbinho, cara. Chumbinho, meu. Você é louco? Como assim, cara? Isso aqui é chumbinho, vocês é louco? Chumbinho, não. Chumbinho. Como assim, chumbinho, isso daqui? Isso daqui é um veneno. Eu posso morrer com isso daí. Alba! Como é que é bom, Ado? Isso aí, ó. Mas eu vou te pronunciar. Não faz isso, não. Não pode... Calma, 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 calma. Não, não, não. Não, não. Pô, tá que parado. Ai, mesmo. Caramba! Minuto, esse aqui tá no caminho. É isso aqui, ó. Comprei esse daqui, ó. Fui lá no cara e tal, eu comprei esse daí. Não. O cara falou, mas você não é nada, chumbinho? Chumbinho? Tá maluco? Não, não, não. Não. Aê, campeão! Faça ele comer o pão que o diabo amassou. Pera aí, calma. Você não vai ser meu amigo, não. Você não vai ser meu amigo, não. Não, não, não. Você não vai ser meu amigo, não, hein. Olha aí, chumbinho. E aí, pô! You win! É uma pegadinha. É uma pegadinha do quê, tio? Ali, ó.